Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o segundo episódio de Call of Tchulu. E pessoal, de novo, assim como no capítulo 1, esse capítulo aqui eu também já joguei, beleza? Então, nada aqui vai ser surpresa pra mim. Opa, fala pessoal. Estamos quase lá. E aí 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 Great pain to the water tracking in. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbormaster's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Well, I remember that in the save, I did the same thing, I went to here first. I was fishing, here there's nothing, but I'll try to recreate all my steps. Prohibition is just a joke around here. Beleza, daí eu vim pra cá, ver a situação da baleia. Eles parecem muito agitados sobre um animal morto. Você está dizendo para mim. Esses fãs pensam que eles colocam o baleia na água, vai trazer o fim do mundo. Eles são suficientes. Se você só sabia. Eles só ouviram ao Capitão Fitzroy. E não sempre. E você? O que você traz para a nossa isla? Eu estou procurando essa adressa. Mário 36. Darkwater Harbor. Eu gosto de você, então eu vou ser francamente com você. Não vá perto do lugar. Não tenta entrar. Por que? Porque eu te disse. Eu aprendi a aceitar um amigo amigo. Agora, por favor, me permitem fazer o meu trabalho. Você não colocou aquele espírito na água... Você pode ver que eu estou ocupado, não é? Você não pode entender. Você não é um sailor. Bom, depois disso eu vim aqui ver a baleia. O baleia está começando a coagulir. Ela morreu há um pouco tempo. Só um especialista, mas ninguém a matou. Não tem jeito de tratar um omen. Eu vim aqui. Eu vi que não tem nada aqui. E resolvi entrar no bar. No bar tem bastante... Bom... No bar tem bastante coisa, pessoal. Então vamos para o bar. Eu vim aqui... O que é isso? Vamos pegar ele outra bebida, ele vai tentar. Em meu bar, nós não nos servimos para o trabalho. É um instinto. Eu me comportava como um homem. E eu me desculpe. Veteran, né? 307th Infantil Regiment. Não. Isso vai ficar bem agora. Mas a guerra está terminada, tenta não esquecê-la Eu estou aqui para informação, não para uma luta Eu prefiro-o assim Disse então Eu reservo o direito de responder ou não Eu vou falar sobre Darkwater Eu sou um cara de nostalgia Mas o nome nos lembra da época de Darkwater Quando os pesquisadores saíram por longas meses e voltaram Ficando com o óleo E a carne dos pesquisadores que eles estavam lutando Foi um tempo difícil Ah, mas estávamos em glória Nós nunca conhecemos assim Desde então O que você pode me dizer sobre isso? Nós todos conhecemos que ela era famosa na terra Para as pinturas Nunca entendemos o porquê Então Eu não quero falar sobre os mortos Ela visão? Foi tão terrível? A maneira que eu vejo A verdade é realmente uma questão do ponto de vista O que você quer dizer com isso? Você ainda confia a verdade Depois de uma cerveja de whisky? Ela estima fez ela famosa Como você pode descrever? Torturada Sim Bem, não foi normal Eu quero dizer para uma jovem com criança e tudo isso Nós vimos na biblioteca E dissemos para nós Quem pode pintar essas coisas? Isso é como ela vê o mundo? Então eles fizeram você sentir descoberto? Você precisa ver elas por si mesmo E fazer sua própria mente Eu tenho o que eu preciso Qualquer outra coisa? Agora vamos falar... Do que agora? 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 Se eu não era você eu não não ficaria arrasado Por que não? Primeiro existem rumores Valeriros de aqui dizem que podem esconder ruas que vêm na universidade Às notí Screams Ãse tipo de coisa Screams E isso não é tudo Está tudo Está o sucesso dos seus proprietários E todas as superstições que vão com ela Mas eu não diria mais Bom, agora vamos falar sobre a Lei Seca. Eu não esperava encontrar alcoóol nesta ilha. Qual é a raça deste milagre? Você quer dizer quem? A nossa raça de suporte não gostaria de me derrotá-los para o primeiro vencedor. Eu não diria ninguém. Ela saberia de qualquer forma. Qual é o outro? Agora, para encerrar, vamos pedir uma bebida. O Capitão Fitzroy me disse sobre um pouco... Você quer uma bebida? Eu não diria nada a uma bebida. Provei isso. Eu acho que vamos nos juntar bem. Eu acho que é isso. Bom, agora eu vou investigar o resto do bar. Charles Hawkins era um bebê pesado. E um bebê. Interessante. Eu soube, mas não tem direito ao vencer. Investecério. Você não tem direito a ser verdadeiro. Isso mesmo. Um treistado maior... Um treistado mais importante nos últimos veículos 80 anos. Porque você precisa pegar não. Quando vocêكن um treistado do barrião, O que é isso? Bom, eu falei com eles, pessoal. Mas antes, eu falei com a guria aqui, ó. O que você está olhando, estranho? Eu venho nessa opção aqui, ó. Ela bebe como ninguém. O que você dá o direito de me julgar? Ah, foi um compromisso. Então o que? Deixe-me beber, estranho. Beleza. A porta já está trancada. Depois eu vim aqui e falei com os senhores aqui, ó. Da mesa. Você gostou do nosso canto? Você não acredita, né? Olhe o que você diz, jovem. Esse canto salvou a nossa isla. Ah. Onde está a providão? Onde está a providão? Onde está a providão? Onde está a providão? Onde está o que você gostou? Onde está a providão? E foi gostoso. Onde está a providão? Onde está a providão? Onde está a providão? Onde está a providão? Vamos passar agora uma coisa, isso aqui ó, eu não falei com esse cara aqui antes. Eu acho que ele não vai sair daqui. Vê só, ele vai ficar apenas lendo trecho do livro. Agora eu posso sair daqui pra falar com o capitão, lá em cima no porto, ou aqui no, enfim, aqui nesse lugar. Eu lembro que eu entrei por aqui ó, ao invés de entrar pelo outro lado. Bom, agora a gente vai explorar tudo, antes de falar com o capitão. Não tem nada aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. Aqui a rua, e vamos lá pra cima. Bom, agora a gente vai explorar tudo, antes de falar com o capitão. Esse cara e o Fittswall, eles podem ser irmãs. Beleza, eu já explorei tudo que tinha pra explorar aqui em cima. Agora eu posso falar com o capitão. Eu trouxe o cartão de cargos de cargos de cargos de Charles Hawkins, eles estão na mesa de perto de você. Mas, na verdade, você será capaz de ser decepcionado. Quando você está terminando, come join me no deck. Esses cargos de cargos de Charles Hawkins. E é isso que eu vou conseguir. É isso que eu vou conseguir. É isso que eu vou conseguir. Beleza, agora vamos... Aqui, eu vou falar com o capitão. E aí, eu vejo tudo o que acontece no harbor. Os cargos de cargos de cargos de cargos de cargos de cargos de cargos. E aí, eu vou fazer tudo o que você faz para você. O que você faz para ajudar? Os cargos de cargos foram desfazados. Eles são totalmente desfazados. Eles são totalmente desfazados. Sim, eu vi isso. Eu não tenho ideia de quem foi ou por que. Eu não lembro de cargos 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 de cargos. Você quer dizer que as cartas têm algum sentido? Eu estou sorvendo Charles Hawkins tinha cargos para agir, sabendo que a cargos stopped em 1847. Eu vejo que você está interessado no histórico de nossa island. Entretendo, as atividades maritimes continuam de desfazer do final do ano passado. Eu imagine que a família de Hawkins tinha outros tipos de contrato. Mas você não sabe quem com quem? Não, não era nada do meu negócio. Eu encontrei uma letra afetiva, inscrito por um certo cap. O que? Eu não me importo visitar o meu oficino de Harbormaster, mas eu prefiro se você não vai passar por minhas ações. Você está sendo blackmailado? Não exatamente, não. Essa cheira quer nos pagar o dinheiro de proteção. Com qualquer sucesso? Eu não diria isso, mas ela terrifica o meu homem muito quanto a sua própria. Você não pode fazer nada para impedir ela? Não você não se preocupa com isso. O Miraculous Catch, é uma legenda locais? Não, não é. É um episódio do nosso passado glorioso. Vá ler a história dos saílhos de volta ao Darkwater Harbormaster. É mostrado na walla do Stranded Whale. Vá ler a história das saílhos de volta ao Darkwater Harbormaster. Vá ler a história dos saílhos de volta ao Darkwater Harbormaster. Vá ler a história dos saílhos de volta ao Darkwater. Vá ler a história dos saílhos de volta ao Darkwater Harbormaster. Vá ler a história das saílhos de volta ao Darkwater Harbormaster. Eles não sabiam o que fazer com isso. Eu acho que foi um erro. Quem diz que o que causou essas ferramentas não está mais em estes estes? Você acha que deveríamos ter mantido? Para olhar para a real causa da sua morte, pelo menos. Eu estava olhando para a sua fotografia. O que do homem em frente do barco. Ah, sim, eu consigo ver o que você está falando. Eu acho que era você, mas com o cabelo de ferramentas. E por uma boa razão. É meu pai na fotografia. O seu pai? John Fitzroy, o capitão da Silla. O cabelo de ferramentas está aqui. Você pode ir e ver se você está interessado. Eu estou procurando o barco 36. Você sabe onde está? Olha, está lá. O cabelo de ferramentas está em frente ao barco. Você não pode perder. Entendido. Você sabe quem o bairro de ferramentas, não é? O cabelo de ferramentas é a família de Hawkins. Precisamente. O cabelo de ferramentas de pai para filho. Eu acho que alguém aqui quer que eu busque este cabelo. Eu vou estar no meu caminho. Então, venha e veja-me quando você tem algo novo. Bom, mas então, é isso. Falamos com o capitão. Agora a gente vai poder ir lá para o galpão. Antes, claro, tem dois pontos para usar aqui. Eu vou usar todo na eloquência. Pronto. Muito bem. Tenho que falar com ele aqui? Você viu o que aconteceu com aqueles saílistas. Não se sentirem aqui, se você quiser ter problemas com os cabelos. O cabelo de ferramentas parece abandonado. Por que isso nos interessa tanto? Sem dúvida uma questão de território. Mas eu não me perguntar. Se você quiser saber mais, vá perguntar o capitão. Boa. Obrigado. Agora preciso entrar no galpão. Bom, eu preciso encontrar três peças para montar uma engrenagem, tá? Uma está aqui. Duas, falta mais uma. Beleza. Encontrei tudo, pessoal. Agora posso subir aqui em cima. E montar a engrenagem aqui. Muito bem. O que eu tenho que fazer é mudar essa encrenagem. Beleza, pessoal. Abrimos, abrimos o negócio. Já estamos chegando no fim do episódio, pessoal. Descer aqui. A gente entrou aqui e ficou meio tonto. Daí eu fui ali investigar isso aqui, ó. O líquido. Muito bem. Espero que não seja tóxico. Depois, eu virei e entrei nesta água suja. Ó, o povo lá vem. O bicho. Beleza. Não se assustem, tá? Caímos neste vício do diabo. Pronto. Voltei. Agora, pessoal, eu tenho que ir para o caminho... É para cá, eu acho. Para cá que eu sigo em frente. Não, na verdade é para cá, ó. Eu vim de lá, né? Ou será que é para lá? Agora, realmente, eu não me lembro. Bom, é para um lado ou para o outro? Eu vou para cá. Se eu for por aqui, eu vou para o outro lado. Até para cá, sim. Acertei. Isso é primitivo. Lá para lá não tem nada, então eu vou entrar aqui, pessoal. Chegou o outro galpão. Ganhei mais um ponto de personagem. Eu já vou usar. Obviamente, eu vou usar aqui na eloquência. Ou na investigação. Eu vou usar aqui na eloquência. Pronto. Muito bem. O que é a conexão entre este lugar e o caso de Sarah Hawkins? Aqui estou, pessoal, aqui embaixo. Vamos usar a reconstituição. Afim de reconstituir tudo o que aconteceu. Eu explorei isso aqui. Este quadro. O que aconteceu aqui? Muito bem. Depois do quadro, eu vim para cá. Até este balcão aqui, pessoal. As entranhas. Quem tem o suficiente dinheiro para comprar painkillers? As entranhas. Tem coisa na mesa também. Não posso dormir. Eu sei como isso se sente. O quadro. O quadro. E aqui no chão. O que é este quadro de Charles e Sarah Hawkins estão fazendo aqui? E é isso. Ganhei mais um ponto de personagem. Agora eu vou botar aqui na psicologia. Tem outra pista? Beleza. Você. Não se move. Você de novo. Bom, aqui eu usei a opção de diálogo. Qual foi mesmo? Deixa eu lembrar. Aqui, ó. Não. É isso aqui, ó. Vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Desculpe de me encher as lembranças. Eu ainda posso ver o pobre filho escondido no chão de sua sala. Tivemos que os derrotar. As marcas ainda estão lá. Estão na minha mente, de qualquer forma. É terrível. Jesus, eu vou precisar de sua experiência para trazer ele a justiça, Officer Brantley. Você pode explicar o que está fazendo aqui? Esse estranho árbitro. Espera, eu conheço ele. Foi na casa de Hawkins quando chegamos para investigar o fogo. Então você confirmou que foi retirada do crime-seleiro? Interessante. Eu gostaria de ir para ver a casa agora. Claro. Eu quero ir para o caminho dele. Eu gostaria de entender como esse desenho fez isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Meu carro está parado na rua. Andrews, por favor, abençoe a porta. Abre os olhos, maldito. Esse cara foi bem embaixo do seu nariz. Deus te abençoe, ela de novo. Esse caso não tem nada a ver com você, Baker. Certo a passagem, ou eu vou citar você para obstrução. Oficial Bradley, você acabou de crescer uma espécieira. É muito ruim que você é muito gordura para ver eles lá. Por que você? Vamos, mantenha o rosto. Você não quer me forçar a espécieira. Ok, eu entendo. Podemos ir para a mansão agora? Quem é você? O que você está fazendo na minha terra? Eu tenho o meu olho na você. Nós nos conhecemos. Está longe, essa mansão? Olhe atrás de você, na cima da rosto. Você vê o bairro? Isso é a mansão Hawkins. Vamos lá. Temos um carro para fazer. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio, né? Então se você curtiu, não esqueça de deixar o like para ajudar. Não curtiu, fique à vontade e deixe o dislike, beleza? E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal. Temos vídeos quase todo dia. Bom, é isso pessoal. Eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui. Valeu. Falou e até a próxima. Fui.